Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Marcos falando. Sejam muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Bom, no vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre as principais propriedades da curva normal, tão importante aí na estatística, no mundo de finanças. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Vamos lá? Só para consolidar o conceito de vocês, o que é uma curva normal? Curva normal é uma discepção de probabilidades que descreve vários fenômenos do nosso dia a dia. Por exemplo, peso e altura. O que acontece se eu tirar o peso de vocês? Variável sensível aí. O que vai acontecer? Eu vou obter um peso médio. Então, na média aí, vou chutar aqui, hein? Na média aí, aqui eu vou colocar peso. Na média, vocês vão pesar 70 quilos. Na média, 70 quilos, 75 quilos. Vai ter uma pequena parte de vocês, uma frequência pequena de observações, que vão ser bem, bem, bem magrinhos. Conforme a gente vai se aproximando de 70 quilos, vai aumentando a proporção de pessoas que têm mais ou menos 70 quilos. E também, quando a gente for mais para frente aí no peso, também vai ter pouca gente que tem muito mais que 70 quilos. Então, a maior concentração está perto do seu valor central, do seu valor médio. Peso, altura, é assim. Retorno dos ativos, é assim. Vai ter um retorno médio. Vai ter pouca concentração de dados nos extremos. E os dados vão se concentrar ao redor, em torno da média. Quanto mais você afasta a média, menos probabilidade de ocorrência você tem. Aquela observação. Está certo? Isso é mais ou menos a representação de uma curva normal. Então, para fixar o conceito, a curva normal tem a forma de um sino. Ela é simétrica em relação à média. O que quer dizer isso? A média é o valor central aqui. E se ela é simétrica em relação à média, esse lado direito é espelhado ao lado esquerdo. É exatamente igual ao lado esquerdo. Tem uma simetria. A curva normal é unimodal. Ela só tem uma média. E o intervalo de valores de uma curva normal vai do menos infinito até o mais infinito. E por esse motivo, por pegar todo um espectro de observações, a área abaixo de uma curva normal é igual a 100%. Ela tem 100% de área. Se eu rachurar aqui tudo que está embaixo da curva normal, eu tenho 100% das observações. Beleza? Obviamente, até a média, até o valor intermediário, por ser simétrico, a gente tem 50% das observações. Está claro? E outros 50% depois da média. Agora, a curva normal padrão, ela é apresentada com uma média zero e um desvio padrão igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que transformar os meus dados em valores padronizados para conseguir, de uma série de dados, obter uma média igual a zero e um desvio padrão igual a 1. Então, a curva normal, como está expressa aqui, a média vai ser equivalente a zero, num valor padronizado que a gente vai chamar de Z. Z-score. E como que eu vou representar numericamente isso? Eu venho para cá de acordo com o número de desvios padrões. Como que eu faço, então, para transformar meus valores em valores padronizados? Para que tenha média zero e desvio padrão simples? Se eu pegar a minha observação, tirar a média e dividir pelo desvio padrão, eu estou padronizando meus valores. Olha só, a minha distribuição não tem que ter média zero? Se eu estou pegando uma observação que é igual à média, esse meu Zzinho vai ser zero. Vou estar aqui, no valor central. Se eu estou pegando uma observação que está a 1 desvio padrão da média, ou seja, essa minha observação aqui é igual a 1 desvio padrão da média, qual vai ser meus Z-score? Então, o que que indica esse valor padronizado? Esse valor padronizado, ele vai indicar quantos desvios padrão está distante da média. E, estatisticamente, eu posso afirmar que, numa curva normal padrão, se eu afasto meus dados 1 desvio padrão da média, eu posso falar que 68,26% das observações vão estar contidas entre 1 desvio padrão para cima e 1 desvio padrão para baixo da média. Se eu quero pegar uma distância de 2 desvio padrões aqui em relação à média, eu vou compreender nesse espectro aqui 95,44% das observações. Agora, se eu quero pegar 3 desvio padrões em referente à média, 3 desvio padrões para cá e 3 desvio padrões para cá, mais 3 desvio padrões e menos 3 desvio padrões, eu vou pegar quase todo mundo. 99,74% das observações. Então, 99,74% das observações estão distantes, 3 desvio padrões para baixo da média, se eu tenho uma distribuição normal padrão, e 3 desvio padrões acima da média. Então, novamente, vezinho, número de desvios que a gente, que a observação que a gente está olhando está afastada da média. É um valor padrão, é um valor padronizado. Se ele está perto da média, ele vai ter um valor de zero ou próximo de zero. Se ele está muito longe da média, ele vai ter um valor mais alto em módulo, e aí é dado em razão do desvio padrão. Quantos desvio padrões está acima ou abaixo da média aí, a sua observação. Então, olha só, cada zzinho, cada valor padrão, está associado a uma probabilidade de ocorrência. Olha só um exemplinho bem simples para a gente. Aqui eu tenho uma curva normal padrão de média zero, e eu tenho um zzinho que está afastado 1,75 desvios padrões da média. É isso que é dizer esse z aqui, é assim que eu interpreto. Tem uma probabilidade acumulada dele acontecer. De zero probabilidade aqui, até esse ponto, eu estou englobando 96% dos dados. Daqui para cá, vai sobrar mais ou menos 4% das observações. Professor, como que eu chego nesse percentual aqui? Uma maneira simples para a gente, sem muitas delongas, ou a gente consegue utilizar as fórmulas no Excel, já vamos ver elas, certo? Para achar essa probabilidade associada a um zzinho, ou a gente consegue olhar na tabelinha. Essa tabelinha que eu coloquei para vocês, ela vai falar para a gente, uma vez que você tem um determinado z, ela vai falar para a gente qual que é a probabilidade acumulada de você chegar de zero até esse pontinho z. Então, lá o nosso z era de 1,75, 1,75 está aqui, entre 1,74 e 1,75. Então, a probabilidade acumulada de você chegar nesse ponto é de mais ou menos 96%. Como que a gente consegue achar essa probabilidade? Com essa formulinha no Excel. Vamos lá para o Excel. Então, vou colocar as fórmulas em português e em inglês. Então, tem a fórmula no Excel em português, o meu está em inglês, por isso que eu estou colocando os dois. Então, se eu quero a probabilidade de ocorrência associada a um determinado zzinho, você pode usar as fórmulas. Então, vou usar a fórmula em inglês, norm as dist, distribuição normal padrão. Eu vou colocar o meu zzinho, está certo? 1,75 e vou falar que isso aqui é cumulativo, ponto e vírgula 1. Dá um enter aí, a gente vai chegar nos 95, 99, 96% aí, 95, 99 para ser mais preciso. Então, vamos voltar ao slide. Olha só, cuidado, hein? Isso daqui é um alerta para todo mundo que vai fazer TCC, que está fazendo análise de dados, de dados financeiros, principalmente de ações. Cuidado, hein? Cuidado. Apenas os retornos, hein? Tem uma distribuição normal, certo? Se for pegar os retornos de um determinado ativo financeiro, por exemplo, variação de preço de ação, as variações, os retornos têm uma distribuição normal, parece um sínice daqui. Você vai ter um retorno médio, retorno médio aí, e você vai ter a maior parte dos dados se concentrando ao redor da média. Os extremos, pouca frequência. Cuidado, preço, cotação, não tem uma distribuição normal. Peguei o exemplo do Ibovespa aqui. Peguei dados do Ibovespa diários desde janeiro, 1º de janeiro de 1995 até 31 de julho de 2020. E fiz os histogramas aqui, distribuição de frequências. Então, dá para ver que aqui eu tenho uma curva normal ou algo próximo disso. Aqui não. Então, nunca trabalhem com cotações, hein? A gente trabalha relativizando os valores com o retorno, tá? E se você quer deixar as coisas ainda mais aproximadas de uma normal, os retornos logarítmicos aproximam ainda mais os seus dados de uma normal. Então, tem duas formas de a gente expressar retorno. A gente pode expressar o retorno de uma forma discreta ou percentual, como valor final sobre valor inicial menos 1, ou de uma forma contínua, de uma forma logarítmica. Como que a gente faz isso? Logarítmico natural, valor final sobre valor inicial, ou logarítmico de 1 mais a variação percentual. Um dos motivos que o retorno logarítmico, retorno contínuo, se aproxima mais de uma normal. Pelo fato dos retornos logarítmicos terem a propriedade de variar de menos infinito até o mais infinito. Ele só avisa mais a curva. Os retornos percentuais, não. O mínimo aqui não parte do menos infinito, parte de menos 100%. Você não consegue ter menos que 100% de retorno. Porque você zerou a sua posição. Para quem for trabalhar com isso, lembre-se de trabalhar com retornos. Cuidado. Um exemplo do Ibovespa aí. Então, peguei dados do Ibovespa. E a média do Ibovespa diário, nessa minha seleção de dados, dados reais, a média foi de 0,0726% ao dia. E o desvio padrão dos retornos diários, 2,1238. Se isso daqui segue uma distribuição normal, 68,26% das observações estão contidas até um desvio padrão. 95,44% das observações vão estar contidas em até dois desvio padrões. E quase todo mundo, 99,74% das observações vão estar entre três desvio padrões em relação à média. Então, o que eu fiz aqui só para ilustrar para vocês? Eu peguei a minha média como valor central, 0,0726, meu valor central. E eu consigo falar, se isso daqui segue uma distribuição normal, que 99,74% das observações estão distantes. Há mais três desvio padrões daqui e há menos três desvio padrões daqui. Está certo? Qual que é o meu desvio padrão? Desvio padrão dessa seleção de dados, 2,1238%. Menos, aqui multiplica por três, aqui menos 3 vezes 2,1238. Você consegue chegar ou conseguiria afirmar com base em uma curva normal que quase a totalidade das observações que eu coletei aqui no Ibovespa deveriam estar entre menos 2,989% até mais 6,444%. Tem o valor médio. E com 99% de confiança, quase 100% de confiança, eu consigo afirmar que o retorno diário do Ibovespa vai estar entre 6,3 negativo e 6,4 positivo no dia. Então, a chance de dar circuit breaker, menos 10%, está por aqui, nesse intervalo que eu não estou considerando, é menos de 1%. Se eu pegar um dia ao acaso, em 99,74% das ocasiões, eu vou pegar um dado que está entre esse intervalo. A minha margem de erro aqui é de 0,26%. É óbvio que quase a totalidade das minhas observações vai estar entre esse intervalo. É raríssimo você ver o Ibovespa fechar no dia com uma alta maior que isso, ou fechar com uma baixa maior que isso. Mas pode acontecer. Agora, com base nesses dados que eu coletei, qual a probabilidade do Ibovespa fechar no negativo em um dia? Olha só, trabalhar com a nossa normal. Eu tenho o meu valor central aqui, a minha média, que é 0. A probabilidade acumulada até a minha média, até o meu valor central, é de 50%. E o meu valor central é positivo. Então, para dar negativo, eu vou ter, com certeza, uma probabilidade inferior a 50%. Se aqui o 0,0726 está bem no centro, o 0 está um pouquinho para a esquerda. Ele está aqui. Eu preciso descobrir a posição dele na minha curva normal. Como que eu descubro a posição do meu 0 na minha curva normal? Eu tenho que padronizar o meu 0. Qual a posição dele? Qual é o valor dele padronizado? Eu sei que a média é 0. Qual é o valor do 0 padronizado? Vamos ver. O Z, eu sei que padronizado, ele é a observação menos a média, dividido pelo desvio padrão. Portanto, se a minha observação é 0, vou tirar da média, 0,0726, e vou dividir pelo desvio padrão, 2,1238, para achar um valor padronizado de menos 0,0342. Ou seja, o 0 nessa minha série de dados, ele está afastado da média, ou seja, está para a esquerda, menos 0,03342. Ele está pertinho do 0 aqui. Tudo bem? Uma vez que eu tenho esse valor padrão, eu quero encontrar a probabilidade acumulada dele ocorrer. Como que a gente faz isso? Através da formulinha que a gente acabou de falar. Ou a gente consegue utilizar outras fórmulas também no Excel. Distribuição normal. Eu vou colocar nessa minha forma meu limite, minha observação. Então, meu limite que eu quero é 0. Eu vou colocar a minha média, 0,0726. Eu vou colocar meu desvio padrão, 2,1238. E vou achar a probabilidade acumulada desse valor padronizado ocorrer com base nesses meus parâmetros. Se a gente fizer isso no Excel, a gente vai chegar a que a probabilidade de ocorrer um valor negativo diário no Ibovespa é de 48,64%. Ele pode dar qualquer valor aqui. Vai estar no negativo. A probabilidade disso acontecer, acumulada, 48,64% de ocorrência. Está claro? Só para confirmar para vocês. Vamos para o Excel. Vou colocar esses parâmetros aqui. Então, meu Excel está em inglês. Eu vou utilizar esse norm.dist aqui. Norm.dist. Eu vou colocar meu limite. Meu limite é 0. A minha média, lá na minha série de dados, 0,07... Ixi, nem me lembro. Deixa eu ver aqui. 0,726. 0,0626. Meu desvio padrão, 2,1238%. Desvio padrão dos retornos diários. E vou querer a probabilidade acumulada até esse ponto. Então, você põe ponto em vírgula 1, cumulativo. Pronto. A probabilidade de ocorrência de um valor negativo com base nesses parâmetros é de 48,64%. Certo? Tem mais? Uma probabilidade ligeiramente maior de o Ibovespa no dia, no dia, fechar positivo, do que negativo. Historicamente falando. Está claro? Se você pegar dados, dados semanais, essa probabilidade até diminui. Dados mensais vai diminuir ainda mais. Está claro? Então, de acordo com a forma que você captura os dados, o seu resultado pode mudar. Então, vamos voltar ao slide. Se eu tenho um alto desvio padrão, eu vou ter uma curva mais dispersa. Se a minha amostra tem um alto desvio padrão, eu vou ter uma curva mais dispersa, eu vou ter mais risco. Meus dados estão se afastando mais da média. Se eu tenho uma amostra com menor desvio padrão, eu tenho uma curva mais achatadinha. Meus dados estão mais próximos aqui. Obviamente, aqui a gente vai ter o menor risco, o menos desvio padrão. Aqui eu vou ter o maior risco de tomar decisão em relação ao meu valor central, a minha média. Então, números mágicos aí para a gente. Se eu quero estabelecer um intervalo de confiança e a minha distribuição segue uma distribuição normal ou se aproxima de uma distribuição normal, o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir a minha confiança nos números. Se eu quero englobar no meu intervalo de confiança 90% das observações, isso a gente dá o nome de grau de confiança, eu vou ter um valor aqui padrão, um zezinho associado a essa posição. Está claro? Eu vou ter um zezinho também associado a essa posição. Se eu quero 90% de confiança, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aqui tem a minha média, que é zero. Eu estou deixando de fora uma significância ou uma margem de erro de 10%. Que fica dividido metade por esse rabinho e metade pelo outro rabinho. Então, 90% aí vão ser os valores centrais que vão girar em torno da média e fica de fora o grau de significância, 10%. Dividido nas duas rabetinhas da curva normal. Tudo bem? Qual é a probabilidade acumulada até esse ponto? A probabilidade acumulada até esse ponto é de 5%. E qual é a probabilidade acumulada até esse segundo ponto? Olha só. Se eu tenho um grau de confiança de 90%, a probabilidade acumulada até esse segundo ponto é de 95%. Então, qual que é o Zzinho que deixa de fora esse 5% de probabilidade? Ou que a probabilidade acumulada de chegar até esse Z é de 95%. Se você buscar na tabelinha ou no Excel, você vai chegar num Z de 1,645. Então, se você pegar um desvio padrão, vírgula, 645 para cá e um desvio padrão, vírgula, 645 para cá, você vai estar englobando 90% dos dados. Está claro? Deixando 5 de fora aqui e 5 de fora aqui. Por ser simétrica a curva normal, esse Zzinho em módulo é igual a esse Zzinho negativo. E se eu quiser mais confiança, menos margem de erro? Você pode aumentar seu grau de confiança, aumentar o seu intervalo. Olha só. Com 95% de confiança, certo? Você vai deixar uma significância de 5. Você vai deixar 5% para dividir nas rabetas. Então, vai ficar 2,5% aqui no rabinho da esquerda e 2,5% no rabinho da direita, para somar 5 de significância, certo? Para no meio ficar 95. Qual que é o Zzinho que me gera uma probabilidade acumulada de? 97,5%. Por que 97,5%? 100% menos esses 2,5% aqui que está de fora. Qual que é o Zzinho associado a essa probabilidade acumulada? Opa! Está aqui. 1,960. Então, numa curva normal, se eu tenho uma confiança de 95%, se eu tenho a minha média aqui, se eu pegar quase 2 desvios padrões, 1,960 para cá, desvios padrões, e 1,960 desvios padrões para cá, eu vou estar englobando 95% das observações. Você pode ser ainda mais xarope. 99% de confiança. Opa! Mesma lógica. Então, se você quer 99% de confiança, seu grau de significância vai ser de 1%, como se fosse sua margem de erro. Então, você vai deixar 1% para as rabetas. Então, divide por 2 aí, porque a curva é simétrica. Então, vai ficar 0,5% aqui, na rabeta da esquerda, e 0,5% na rabeta da direita. Vai ter um zzinho associado a essa probabilidade aqui. Qual é o zzinho associado a essa probabilidade acumulada de dar 99,5% das observações? Esse zzinho, 2,576. O que isso quer dizer? Se eu pegar a minha média e colocar 2,576 desvios padrões para a direita e menos 2,576 desvios padrões para a esquerda, você vai englobar 99% das observações. Com 99% de confiança, se você extrair algum dado aí na sua amostra, ele vai cair nesse intervalo aqui. Agora, não pode confundir, hein? Grau de confiança com grau de significância. O que é o grau de confiança? Por exemplo, 95%. É quanto, geralmente, você está acertando. É a sua chance de acerto para ser bem chucro na explicação. Então, se a gente construir 100 intervalos baseado em diversas amostras iguais, em 95% das vezes, um determinado parâmetro iria cair dentro daquele intervalo. O que é o grau de significância? Que é o nosso alfa aqui. O alfa, grau de significância, é a sua chance de erro. É o oposto, é o inverso. O menos grau de significância. Se eu tenho um grau de confiança de 95%, meu grau de significância, meu alfa, vai ser de 5. É a minha chance de erro. Se eu construir 100 intervalos ou N intervalos baseado em diversas amostras, é de se esperar que eu erre em 5% deles. Em 5% desses intervalos que eu construí, o meu parâmetro de estudo não vai estar englobado naquele intervalo específico. Tá? Não confundam. Então, para consolidar, para resumir os números mágicos, se eu tenho um grau de confiança de 90%, eu vou ter uma significância com um alfa de 10. Minha chance de erro. Tudo bem? Então, eu vou ter 10% para dividir nas rabetas. Vai ficar 5% em cada uma, porque a curva é simétrica. A probabilidade acumulada de eu chegar em 95% vai ser de 1,645. Esse é o nosso Z. Se eu tenho um grau de confiança de 95% em uma curva normal, minha significância vai ser de 5%. Minha chance de erro. Então, eu vou deixar para distribuir na rabeta 2,5 para cada rabinho. Para a probabilidade acumulada, o Z, o valor padrão associado, aquela probabilidade acumulada de chegar em 97,5% é 1,960. Aqui estão todas as fórmulas em Excel que dá para a gente usar. Se eu quero um maior grau de confiança, 99%, eu vou deixar 1% de significância, minha chance de erro. Então, eu vou deixar 0,5% para cada rabinho, porque é simétrico, bicaudal. Então, minha probabilidade... Desculpa, o valor padronizado associado à probabilidade acumulada de 99,5% é 2,575 desvio padrões. 5,7,5 desvio padrões. Isso aí. Está claro? Então, alguns números mágicos aí da normal para a gente. Professor, para fazer análise de dados, o que a gente considera geralmente como um grau de confiança aceitável? 95 ou 99? Posso usar 90? Pode. Você está sendo mais frouxo na sua exigência. Em geral, 95 ou 99, não tem problema em usar 90, menos que 90 a gente não usa. Está certo? A gente fala que alguma coisa tem consistência estatística a partir de 90. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido bastante como usa, como interpreta, como entendemos a curva normal padrão. Está certo? Então, já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.